E agora é o momento que eu tava esperando muito, vamos falar dela! A dona dos super-heróis, a mãe dos Vingadores, vamos falar da Marvel? E você aí de casa, não esquece de seguir a gente em todas as redes, porque a gente tá online pelo TikTok, Facebook, Twitch, YouTube e no Portal Terra, tá bom? Mas vocês sabem que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então hoje aqui, a minha resposta é trazer todo o conteúdo maneiríssimo que a Marvel preparou. E vamos começar com uma apresentação do jogo dos Guardiões da Galáxia, gente! Ele que chega no fim desse mês, viu? Então fica ligado e bora ver o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Meu figurinos não são knick-nacks! Ah, a equipe está em problema! Então você não pode fazer nada de sacrificio! Eu vou sacrificar sua cabeça! E nos levando para a Majestic Maltas de Cacarã! Vocês! Eu acho que nós devemos... ...hear a group para uma vez. Eu... ...am... ...e... Você sabe, o único problema com o seu plano é que Lady Hellbender só compra monstas, e você não é um monstas! Groot, você está realmente oferecendo a... Não, não, ele não oferece isso, ok? Pode funcionar! Seja Groot? Eu acho que nós poderíamos fazer ele depois. Absurd! Lady Hellbender procura o monstas within. A pequena, pequena é claramente a escolha. Ele é cruel, sadista e seu soul é filtho e filled com rage. Eu voto que nós vendemos, Groot. Eu sinceramente acho que Lady Hellbender vai para ele. Sim, bem, eu voto que não... Eu também voto que os filtho e filtho e filtho. Dois votos cada vez. Peter? Bem, Rocket é definitivamente escuro no interior. Ele é instável e vício e totalmente oblívio para as necessidades de outros. Ok, vamos, vamos fazer isso. Vamos vender um monstas! Nós não estamos realmente voando para ele. Eles dizem que os patrões de Secnarf IX são ligados para o temperamento do seu rúler. Isso não é como as mulheres. Ou o weather. Nós estamos voando para o errado. Não, ele não está voando para ele. Vocês, relaxa! Só um minuto. Um minuto. Eu nunca ouviu o que eu odeio? O que eu odeio? Hellbender's castle não é tão 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 longe. Não é um castelo, é um fortaleza impregnável. Então, como nós vamos impregná-lo? Diga o Peter! Vamos apenas se aproximar. Nós vamos descobrir o caminho. Não há nada para descobrir. Como mercadoras de espírito, nós vamos facilmente conseguir acesso à Lady Hellbender. Boa! Nós já temos uma espada. O que faltou é a parte de espírito de espírito. Boa coisa que eu coloquei o meu costume de espírito de espírito. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Certo? O fato de que você não está seguro, não é tão bom. Boa! Boa! Isso é um fogo louco lá embaixo. Nunca vi nada como isso. O suicídio meteorológico é o que é. O que é? Ei, é meu vestido bem? Pelo menos você tem vestido. Alguns de nós estamos sozando aqui. Mais grita, mais grita. Ei, Storm Lord. Nós não estamos realmente caminhando por isso. Isso vai levar por isso. Isso vai levar por isso. Não se desculpe. A dificuldade vai fortalecer a sua espírito. Eu enfrento mais do que o suficiente. Muito obrigado. Você é bem-vindo, fíble one. Nós temos isso. Não se desculpe. Nós vamos tudo bem. Boa! 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 É todo mundo bem? Deve ter ido para o Mako IV. Eu estaria cansado, Rodin. Você sabe, quando eu sobrevivei a fria-não, eu acho que eu estou com medo de um pouco... Cala! Não é só. Se prepara! O que são essas coisas? Eles são amorfos, permenos. Chute first, question's later! Trap'em, Gamora! This won't hurt... much! I am blue! Smash'em off, Trax! Meet your maker! Steel boys enjoying this way too much! This is the local fauna! It's about to be an endangered spacey! Groot, hogtie time! I am blue! All you, Rocket! Time to go boom! I am eager to experience Lady Hellbender's legendary menagerie. Should we ask them for directions? I'm thinking maybe they are directions. Oh, like a signpost or something. I'm not saying it's an arrow with the word fortress on it, but statues suggest civilization, and the only settlement I saw when we were topside... It's Lady Hellbender's Fortress! Dead end. That's just great. It's a retractable bridge. They used them at the prison I was in. Too bad the controls are on the other side of the giant chasm. We... What do you not have time to dawdle in this jungle? I shall hurl the creature over the chasm so he may activate the bridge. I may activate a hole through your face! Put... me... down! It'll be fine. Just curl up in a ball. What? Drax, throw him. No! Very well! Peter! It's okay. He'll land on his feet. Ooh. Uh, I guess that only applies to cats. You sons are chogs! Scut bustin' ass! I am not familiar with these words. Order the beast to do its chogs. Rocket! Come on, man! Bram it, dast face! Fix the bridge and we'll raise your cup by 5%. I want 10. Okay, deal. Thanks for the bridge, Rocket. If you even think of pulling that scut again... Hear that? Uh, guys. I got it. These creatures are perfect predators! Stop cheering for the murder monsters! Please, somebody's having fun! No! Ha 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 ha! You are my brain! Keep it together, Jack! Bad dogs! Bad dogs! Bad dogs! We've dropped the numbers! Not as you count all that teeth we know! That dog was a new predator! Ha 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 ha! Avoid the mouth, dodge the tail, fight the fire! Is anything on this planet not trying to kill us? Guys, huddle up! I'm already missing the jiggle jellies! They keep moving around! It is past time, my brain! Oh, buddy! Don't get too close to that map! We can't open! This guy barely feels it! Yeah, I smell it, too! Come on, we got this! Perhaps these were sent by Lady Helbander while she can tame them! How come monsters are never friendly? That is definitely my top ten fortresses! Peter? Aren't you forgetting something? Are you good? Oh, right! The cage! The point of even getting the Farka thing was looking like we mean business! Alright, Rocket! Time to put on your monster face! I only got one face, Quo! Are you sure about this, Peter? Look at him! You better have one hell of a sales pitch! Maybe Gamora's right! We should try selling Groot instead! What?! This is an affront to democracy! I just think that we might need Rocket on the outside for this one! I am Groot! Yeah, we noticed! You wanna make that call? Then you better not mess this up! You hang tight there, bud! When the time comes, I'll get you out of there! Rocket style if I gotta... Drack! Gamora, can you help me with this? What? What? Why? To guarantee your safety as our leader! Oh, come on! Don't look at me! I ain't pulling that thing! Remember, buddy? Menacing! Like me! Only bigger! I am Groot! Not bad! Not bad! Not bad! Easy, big guy! So, how long before someone else wants to pull this thing? You're 60 clicks from the fortress! I'd say closer to 75. We got this! Rocky, what are you doing?! Ahh! Who's the monster now?! Whoa! Whoa! Fuck it! Let's go! You don't get to die because of your truth! You don't get to die because of your truth! Ego, nothing! Guardians of the galaxy! How many times do I have to kill you?! The audacity that you thought you could rob me! Dweller, feast upon them! Dweller, feast upon them! Ai, gente, eu amo Guardiões da Galáxia, não tem jeito. Principalmente o Groot, muito amor deu minha vida, gente. Seja ele adulto, seja o Baby Groot, não tem jeito. Amo demais esse personagem. Mas agora vamos indo pra outro jogo. Agora a gente vai falar de um lançamento que surpreendeu todo mundo. Vamos falar do Marvel Midnight Suns. E olha só, primeiro a gente vai ver o trailer e logo depois vamos bater um papo com o Jake Solomon. Ele que é o diretor criativo do game. Primeiro, eles conqueram a maior diva humanidade. E ela ficava na resta. Então eles vanquisham as threats de além de nossas estrelas. E ela ficava na resta. Eu não sei o nome, eu não sei o nome, eu não sei o nome. Eu não sei o nome, eu não sei o nome daqui, eu não sei. Você será mais podcast maior? Meu منo santo leita. Ele tá tudo bem aqui. Você já será? Você é muito bom. Você terá tudo bem aqui. Eu não sei o nome, eu não sei o nome. Você se becomes pessoas que não sucedam. Eu não sei o nome, eu não sei o nome. Eu não sei o nome, eu estou muito. Jashol! Agora, nossas malhares têm chegado para nós. E ela deve se despertar! Take my hand Mother Hey, who ate the rest of my ramen? Ah, bad job! Guys, these uniforms are so incredible, how many details on the Wolverine's outfit! Lilith is also wonderful in her design, what an imponential villain! But now, let's talk a little bit about Jake. Jake, tell us how the process of you being involved in the development of the next Marvel game. So, this is a dream project for me and for my team, we're huge fans of Marvel, so it's really an honor to be able to work with these characters. E quem é a vilã? The villain is Lilith, the Mother of Demons, and she is as powerful as any other villain in the Marvel Universe, and we're really excited to introduce the Mother of Demons to everybody. E fala um pouco pra gente, quais são os heróis do universo Marvel que vão estar disponíveis? We have a lot of heroes from a lot of different families, so in the tradition of great Marvel comic events, we're bringing together characters from the supernatural side of Marvel Universe, so Doctor Strange, and Blade, and Ghost Rider, to X-Men, like Magic and Wolverine, to characters from the Avengers, like Iron Man, Captain America, and Captain Marvel. Legal! E quais são os heróis que vão estar jogáveis para o lançamento? We have a big roster of heroes, we have 13 heroes, including the Hunter, playable at launch, and you can unlock a lot of those heroes as you play the game. Quantos heróis podemos ter no time? So squads are typically made of three heroes at a time. Agora conta pra gente, Jake, é verdade que teremos o primeiro herói personalizável da Marvel? Yes! First customizable Marvel hero, we worked with Marvel to create this new character, called the Hunter, and players can make the Hunter look however they want, and also play however they want as well. Uau! E conta pra gente como que funciona o sistema de batalha customizável? So the key is that you can make heroes very customizable in terms of how they play, so for example, Captain America has a lot of abilities, and you can choose what abilities Captain America brings into combat. So you can make him much more of a defensive, tanky version of Captain America, or you can use a lot of his offensive abilities to make sure that he's dealing a lot of damage in combat. Jake, o que que é o Abbey, ou o Mosteiro? O que que a gente pode fazer lá? So the Abbey is the place that the Midnight Suns come back to after their combat mission, and this is really your home, this is where you can live alongside these heroes, and that means, in addition to all the gameplay stuff like earning new abilities, leveling up your heroes, what you're doing is actually living with these Marvel heroes that we all know and love. So you're hanging out with them at night, you're choosing activities to do, you can join clubs, and you're just getting to know these heroes, talking to them throughout the day. Caraca, que legal! Então você não vai só lutar ao lado dos super-heróis, você vai viver junto com eles. Sensacional! E Jake, você acha que o pessoal vai curtir? So, hanging out with the heroes is something we're really excited to explore, because I think that for fans of these heroes, fighting alongside them is also really exciting. But when you get to live alongside them, and you have to choose what heroes you develop friendships with, you kind of have to choose between all these characters you may love, but you've got to devote time to some of these characters, spend time with them, explore the abbey with these different heroes. So yeah, there's a lot of exciting things to do in the abbey. Então os jogadores vão precisar se concentrar no desenvolvimento de relação com os heróis? Yes, relationships are as important as the abilities, the items that you bring into combat, and so, fostering deep friendships with heroes is how you unlock their full potential in combat. E pra finalizar, diz pra gente o que que significa ser um Midnight Sun? I think that it means you are the last line of defense between this beautiful earth that we call home and the terrors of the night out there, like Lilith, the mother of demons and all of her demonic children. Jake, então muito obrigada pela sua presença e inclusive fico convite pra você vim com a gente também na BGS 2022. Lembrando que vai ser a maior BGS de todas, pessoal, serão 7 dias seguidos. Eu inclusive já tô aqui super ansiosa pra poder ver todo mundo de perto, que saudade de um evento presencial, né? Mas relaxa o coraçãozinho que os ingressos já vão começar a ser vendidos a partir de novembro, então você fica de olho. E agora, pra gente poder continuar com o papo bom, vamos direto para o outro lado do mundo, que agora a gente vai bater um papo com o produtor do jogo Marvel Future Revolution. Solta o trailer, produção! Nilce, Ada! stacked em혜. Tirou. Drone O, Som. Chu, po. Tenta, Immediately. Tenta, Nova. E agora vamos falar com ele, o produtor do jogo Marvel Future Revolution, Denny Koo. Denny, fala pra gente sobre o que é o jogo. Então, Marvel Future Revolution... O Marvel Future Revolution é o primeiro RPG de ação em mundo aberto da Marvel para dispositivos móveis. A história se passa depois da convergência de múltiplas realidades na Terra e da formação de um grupo de super-heróis, a Tropa Ômega. Eles precisam impedir a convergência do mundo com outra realidade e também precisam manter os super-vilões sob controle. Porque no meio do caos, os vilões tentam assumir o controle da Terra Primária, onde eles se encontram. Então, essa é a premissa. E os jogadores embarcam nessa jornada épica com muitas outras pessoas. Você pode ser o Homem-Aranha, o Capitão América, o Capitã Marvel, a Viúva Negra ou qualquer um dos oito personagens disponíveis para jogar no lançamento. E você pode entrar nessa jornada junto com outras pessoas para lutar contra o mal. E qual é a principal diferença entre o Marvel Future Revolution com outros títulos da Marvel? Bom, este é um título do Universo Marvel. Então, os jogadores poderão visitar vários lugares icônicos dos mais de 80 anos de história da Marvel. E há também uma história original, escrita por Mark Sumerak, que já escreveu para outros jogos com a gente. É uma aventura nova, original e independente. E comparado ao jogo anterior que criamos em colaboração com a Netmarble, este é o próximo nível de evolução, de evolução natural, para eles e para nós. Danny, conta para a gente como é a ideia de ter um jogo multi-mundos mesclado, porque eu achei sensacional. Bom, há uns dois anos atrás, já que estamos em 2021, fomos para um almoço com a Netmarble em um restaurante coreano, e conversamos sobre, you know, conversamos sobre a próxima inovação para dispositivos móveis, e nós queríamos entrar no espaço MMO, em que muitos jogadores podem jogar juntos, e não apenas juntos, juntos pelo smartphone. Mas, quando conversamos, a tecnologia ainda não tinha chegado lá. e nós previmos que passariam vários anos para a tecnologia se concretizar. E hoje podemos ver que essa tecnologia está aqui, e juntamos isso tudo com o conteúdo de histórias épicas. que a quantidade de conteúdo desse jogo é tão grande que o título Revolution é muito adequado. porque além de ser uma revolução em gráficos e na tecnologia, que possibilita vários jogadores juntos em dispositivos móveis, também é revolucionário ter essas histórias... ter essas histórias da Marvel sendo consumidas via smartphone. E quais são os heróis jogáveis no jogo? E por que esses? Bom, primeiramente, a gente reuniu vários personagens e trabalhou para categorizar todos em diferentes estilos de jogo. E depois tivemos que combinar isso com um relacionamento natural entre os heróis, e na maneira como poderiam trabalhar juntos. Além disso, a história traz vários super-villões famosos que precisam ter o seu lugar também. Então, com todas essas possibilidades e conexões que a gente queria introduzir com uma história original, esses primeiros oito heróis são os que se encaixam melhor na história e na jogabilidade. Uau, já estou ansiosa para jogar! E fala pra mim, quantas combinações de trajes existem? Bom, já temos muitos trajes e vão chegar mais com cada atualização do jogo. Só neste jogo, atualmente, para cada herói disponível para jogar são mais de 400 milhões de combinações de trajes. Isso inclui cores e padrões. Você pode trocar quatro peças do traje dos seus heróis. Você pode ter a aparência que quiser e, ao mesmo tempo, usar o seu melhor equipamento. Assim, os jogadores têm a liberdade total de personalizar o visual. E quais são as diferentes missões que dá para completar no jogo? Além da história da campanha, temos o que chamamos de missões épicas. E lá você pode se juntar a outros jogadores para completar a missão épica, exceto as lutas contra super vilões icônicos da história da campanha. E enquanto você joga essas missões, vários modos de jogo são desbloqueados durante a sua progressão. Por exemplo, o primeiro que você vai desbloquear é a Guerra Relâmpago. Um modo de quatro jogadores em que você reúne seus amigos para lutar contra super vilões e obter novos modos. O modo tem diferentes níveis durante a progressão. Nós também temos o modo Operações Especiais, que é uma combinação de exploração de masmorras e objetivos bem específicos, como resgatar civis, defender um local ou sobreviver na Arena de Sakaar, por exemplo. Nas operações Especiais você vive o cotidiano de um super-herói. Bom, a gente tem esses modos multiplayer para quatro jogadores, mas também apresentamos o modo Jogador vs Jogador, chamado Guerra Ômega, que é o modo de 10 vs 10, 10 contra 10. O objetivo é coletar mais pontos do que a outra equipe. Tem um limite de tempo, que eu acho que são de oito minutos, e aí você ganha recompensas e pontos, e uma classificação semanal. E como se o modo para 20 jogadores não fosse suficiente, temos também um modo para 50 jogadores, chamado Zona Sombria. A Zona Sombria é uma combinação de modo PVP e PVE. É o modo com limite de uma hora por dia. E este é o modo para quem já está no fim do jogo, para quem quer testar e adquirir equipamentos de alto nível. E com o feedback dos jogadores, nós criamos a Zona Sombria com um modo exclusivo de PVE, onde os jogadores com alianças não precisam se preocupar que outras pessoas ataquem e roubem seus itens. Dany, fala para mim, é verdade que você, além de ser o produtor do jogo, você também desenvolveu a trilha sonora? Gente, que incrível! Inclusive, conta para mim como foi o processo. Sim, eu colaborei com o estúdio Netmarble Monster, com a equipe de desenvolvimento e com o diretor de áudio, Jay Woke. Eu trabalho com ele há mais de seis anos, desde o Future Fight. Para o Future Evolution, nós decidimos juntos a direção do áudio para que outros compositores trabalhassem no mesmo estilo. E, basicamente, eu dirigi as trilhas para cada personagem, para os locais, e até a música tema do título. Eu compus algumas trilhas para o jogo também, E uma das nossas produtoras associadas, ela gravou o vocal em três faixas orquestrais que gravamos. Eu escrevi a letra, fiz a gravação e ela cantou de forma incrível. E você pode encontrar o álbum completo nas principais plataformas de streaming agora mesmo. Apple Music, Spotify, onde você for, está lá. O nome do álbum é Marvel Future Revolution The Convergence Soundtrack. Também vale mencionar que nós trabalhamos com um sujeito bem famoso, o meu amigo Shota Nakama. Nós trabalhamos em um projeto de orquestra que gravamos com um diretor de filmes, Camille Poe. E tivemos duas sessões, uma na Polônia e outra em Boston. E nós combinamos as duas nesta épica Future Revolution Orquestra. Colocamos os vídeos conceituais do projeto no YouTube. É interessante, não deixem de conferir. Bom, a música é muito importante nesse título. E nesse caso, também são uma homenagem a muitos RPGs japoneses do passado. Caramba, Danny, é verdade? Então, você fez tudo do zero? Sim, são todas as criações originais, sim. E olha, Danny, como se uma pessoa que gosta de spoiler, fala para mim o que a gente pode esperar daqui para a frente. No dia 29 de setembro, lançamos nossa primeira grande atualização. Expandindo o conteúdo do jogo, apresentando uma nova região, o Domínio Sombrio. Isso foi apenas uma introdução da história maior do Domínio Sombrio. Além dessa dimensão, temos vários novos personagens que você encontrará. Como a feiticeira Escarlate. E também, Damon Hellstrom, o motoqueiro fantasma. Todos esses personagens fantásticos da Marvel estão lá. Também temos o novo modo Guerra Relâmpago, que é um modo multiplayer. Além de trajes bem legais inspirados no Domínio Sombrio. Os trajes têm um visual incrível. São vários conjuntos que apresentaremos nesta atualização. E duas semanas depois, teremos a épica invasão de Thanos. Os jogadores podem ficar de olho nisso e tem muito conteúdo chegando em breve. Então, muito obrigada pela sua participação, Danny. Foi um prazer. Inclusive, manda um recado aí para o pessoal que é fã da Marvel aqui no Brasil. Espero que vocês aí no Brasil curtam o nosso jogo. Ai, que papo maravilhoso com o Danny, né, pessoal? E olha só, já que estamos falando do Marvel Future Revolution, e eu falei que eu estava com vontade de jogar, a Produsa conseguiu, gente. Vamos para um gameplay agora. Opa! Opa! Vamos lá, família! Ah, já gostei da musiquinha, vamos lá! Pontagem regressiva na tela, hein? Eu sei que a gente vai começar com ele, olha aí. Ai, meu Deus. Você está bem-vindo. Sem educação, ela. Sem educação, ela. Que desperdição, faz isso. Estar-lo. Estar-lo. Você me ouve? Quil! Você só viu isso? A... A toda a torre! Focante por uma vez, Quil. O mundo todo depende disso. Nossa, gente. O negócio está grande. O que é? O que é? O que é? Está bonito demais. Ok. Vamos passar, então. Vamos passar. Tchau, galera. Não tem tempo para falar. Oh! O mundo está comendo em tudo isso. Vamos passar. Ah, tá! Agora sou eu. Vamos ver aqui se eu acesso. Tá bom. Basta o seu... Oh! Caraca! Olha! Agora é muito massa, né, gente? Olha só! Muito bem! Gostou muito boa nisso, cara! Gente, eu estou procurando aqui, mas... Caraca, game play tá muito legal! Aquele início mais básico, né? Pra gente aprender certinho. E tá muito bonito! Olha isso! Admit isso, cara! É terminado! Não, pera aí. Vamos lá! Não quer dizer que estava terminado para mim! Guido! Eu realmente não quero! Não! Maravilhosa! Maravilhosa! Opa! Aí, ó! Tô gostando desse modo história! Tô jogando um pouco em cada um e a perda ainda! Maravilhosa! Vamos lá! Maravilhosa! Por quê? Me perguntei só do dia! Vamos lá! Maravilhosa! A raca colocou um! Ai, ela raca de medo não tem como não! Olha aí! O que eu vi! O que eu vi! O que eu vi! Caraca, gente! O cenário tá muito bonito! Os efeitos! Os ataques, tá sensacional! Gostei! Consegui me curar um pouco aqui! Vamos lá! O que eu vi! O que eu vi! Espera aí, gente! Tô aprendendo! Calma! Aí, ó! O problema é resolvido! Amanhã aí tá on! O que eu vi! P..? Essa doi é, ó! Aí! Tá muito rápido! Você lutar contra as factas! A ciência nos salvar! A única solução que seu cérebro poderia trazer? O que você conseguiu ser uma bomba? Às vezes, sacrifícios precisam ser construídos para o maior bom. Espero que você esteja capaz de adicionar o nome à sua lista. Sacrificação acertada! Opa, peraí. Em nome da goddess! Nossa, calma essa! Tempestidade maravilhosa! Agora um pouquinho com ela, vamos lá. Bora pra cima. Pronto, pessoal. Não dá nem graça, né, gente? Tá bom. Não, eu dou conta. Pode deixar. Peraí. Vai, vai, vai. Ai, eu tenho um bom score! Só essa aí, metropitado. Ai, eu consigo me recuperar um pouco também. Sensacional. Bora, vamos combar. Ai, ó. Foi! Você não é páreo para mim! Ai, ó. Que dupla. Gente, não para, que é o maior. Você parece que tenha perdido o ponto. A AIM tem designado a nossa salvação. Se um mundo morrer para que possamos viver, então seja! Adorei o sentido, né? Não é matar o mundo para a gente viver. Aham. Bom, olha aí. Muito boa agora. Ah, não. Meu crush, não tem foco. Eu sou burda para jogar com ele, imagina. Você deve ser orgulhoso. Nós estamos dispostos de pegar as nossas mãos secas. Essas pequenas mãos de vós não podem nos salvar. Eu adoro ele. Não, não. Isso vai dar um verdadeiro genio, como eu. Isso é bom. Luz, ericulo. Playboy. Dei hearts. Não. Não. Tá vivo. Ih, tá correndo, eu não sei, né? Ah, dai, ó. Ainda vai vai, né? Vamos, ó. Deixa eu ver um superfólico. Aí. Ah! Curse, Stark! Leave this one to the heroes, M.O.D.O.K. Vai, vamos pro Cyphe agora. No jam! Tá! Ótimo! Ai, tomei um pouco também. Vamos lá. Tem aquele tanca também, hein? Ah, agora não precisa do esforço. Vai, vem, vem! Leave this to me! Calma! Weapons deployed! Deu nem graça! Deu nem isso! É muito legal isso! Consegue experimentar um pouco. Você diz isso todas as vezes, mas você sempre está errado. Iron Man! Ah, aí chegou. Você realmente deveria mostrar seus superiores. Mais respeito! Dois de eles? Você tem isso, garoto? Não. 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 Adoro. Vou jogar com ele agora. Vamos lá. Sem ter. Vou ficar com tempo. Faça isso. Não. 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 Descubra a bomba. Você já está certinho que meu mundo é o que precisa morrer? Um mais completo e eu vou te mandar a volta para morrer! Ok, estuda, Spidey. Você tem isso. Pronto? Pronto, vamos. Pronto, vem você. Olha. E três, hein? Isso? Sim. Feito! Sim! Goti-o! Sorry to ruin the latest meeting of the enormous Head Club, fellas! But we've got two Earths to save, gotta swing! Fiquei no saber so. Stop this instance, Spider Freak! Convergences mere moments away! O cheiroho, Glamon. We devise the only viable solution! Killing an entire world to save yourself? Not an option, sorry! Opa, tapa, sim, né? Desviei. Aí, ó... Caraca! Tem cheio de bombas joguem neles! Vem, tudo sensacional. É isso. É isso que a gente faz um mãozinhos. Eu achei que eu ia conseguir apertar uma coisa pra sair. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí, ó. Aí, ó meu reforço. Ai, gente, vocês viram que tá sensacional. Bem, quase todo mundo. Falta você salvar, né? Deixa comigo. Vamo lá, Dr. Mara, é nós agora. Ai, caraca, de outra hora! E aí, ó. Aí, ó. Espera um pouquinho. Vai, ó. É isso. Parece que você faz ele desviar. É! Aí, ó. Que mulher, meus amigos. Imagina dois, né? Três? Difícil. E, ó. Certo. Ai, não. Que mulher. Ai, você vai pagar por sobreviver os Modacs. Pera aí! Pelo amor de Deus! Vamos, mulher! Boa! Terra, salve com 27, vamos lá. Uma das três, né? Você está ligueada agora, mas agora é por sério. O que? Todo esse conhecimento em seus céus, mas você usa isso para destruir a vida, não preservá-lo. É uma desculpa. Talvez o que precisamos em vez de ciência seja um pouco de mágica. Tudo maravilhoso, não dá nesse jogo, é apaixonado. É isso. É o capitão, meu querido, vamos lá. Quero ajudar a frente. Aí, olha, um doente. Nossa, tá. Legal, atando louco. Caraca, eu sigo a toque, hein? Você está botando alguma coisa? Embalizando, vamos lá. Boa. Algo está bem. Algo está bem. Vou fazer tudo, vai, vamos lá. Boa. Aí, ó. Pulou. Pulou ainda um pouco? Bora. É, ó. Nossa. É, ó. É. Que bizarra. Tô até tonta. Ó. É, ó. É. Não entendi. Eww Eww No We do not need to resort to such violent acts Não há nada Não há nada Uh-huh Ah 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 Vizion All systems are go Ah If our calculations are correct We can reverse the convergence Hank Pym reporting Convergence engines are online Ativando agora. Caraca, muito bonita os efeitos, olha. Ih, quem é agora? Nós estamos detectando uma frequência severa na frequência dos partidos de convergente. Nós não podemos desistir. Senhor, as partidos, eles não estão sincronizando como nós pensamos. Atenção de todos os agentes. Os ferramentos de convergente foram desistidos. Iniciar o protocolo de evacuagem. Você tentou o seu melhor. Mas talvez há uma coisa mais que pode ser feito. Vamos lá, visão. Vou puxar a resposta. Se o processo de convergente não pode desistir, talvez eu possa usar minhas densidade altering habilidades em tandem com esses ferramentos. Para trazer nossos mundos juntos em uma forma mais harmoniosa. A Terra será nascida em você. Cuidado, meus amigos. É uma honra salvar o mundo com vocês todos. Ah, sim, eu já quero chorar no começo já. Oh, meu Deus. Nossa, essa foi a introdução, gente. E eu já estou aqui toda arrepiada. Vamos lá. Meses depois... O que que rolou? Vamos ver como estão aqui as coisas. Ficou bom, são os dois. A pesquisa sobre o processo de convergência continuou. Qual é o status mais novo na Terra primária? Que é possível? Pessoas são estúpidas porque a terra mudou. Mas temos encerrado um número de novos que foram desistir com nossa. Hoje é um. Como essa terra era uma refúgem para os imigrantes de Xandar. And outra para as guardiões construindo um grande coleeto. Então, nós conseguimos construir um relacionamento de tranquilas. Não tem relação com eles, até agora. Não todos eles. Ele está estando todo o momento. Nós absorvimos todas as regiões que poderiam acabar com potencial threats. Poder ser pior. Sem vision, nada disso ainda existiria. Incluindo nós. O mundo não é perfeito. Mas nós estamos fazendo progressão. Sim, eu estou muito orgulhoso do que nós conseguimos fazer em um tempo tão curto. Nós descobrimos isso quando você chamou a cidade de Stark. Assim é o cara dele. As coisas podem estar sob controle no momento, mas nós vamos ter que continuar lutando se nós queremos acabar com essa crise. E só tem um grupo para uma tarefa tão grande. A última linha de defesa. Omeya. Joga para o ômega. Então, quantos de vocês temos aqui até agora? Eu tenho perdido o tempo. E aí? Nossas forças são fortes, senhor. Mas, numa crise tão grande, nós sempre podemos usar mais soldados. É isso Olha aí, ó Tem o Capitão América, então O Capitão América, o Homem-Aranha Isso aqui basicamente são os heróis iniciais da própria América Maravilhosa É estranho A musiquinha dele é sempre muito boa E a Tempestade E olha que ele tem dificuldade pra controlar, né? Se tiveram as estrelas, então eu vou começar com ele Meu Crush Tempestade ali tinha duas estrelas Quatro, assim Tô ficado, né? Deixa eu ver o que eu vou escolher Essa camada é treta, né? Estarei lá, né? Tem que ser modesta, gente Deixa eu ver Começar com uma estrelinha Pra gente conseguir controlar bem, né? Entregar uma gameplay de qualidade Quando a gente for evoluindo, a gente muda aqui Vamos lá Capítulo 1 Falou muito cedo, comemorou cedo Tá, outro embora Come on Is that any way to welcome a guest? Não, não é? Como você não está fazendo? Para de voar, tá? Para de voar, tá? Beleza Fazemos análise então Vamos dar uma olhada aí Com o perímetro Ver o que tem Embora tem as Basicamente as sete de onde a gente tem que ir Então, esse cometa aqui é mais fácil Vou botar Isso aqui Já dá pra treinar meus combos Meus team Minha mira Daí não tô nem limpa Beleza Tô pegando jeito Tá perfeito Isso aí Não quer morrer não Beleza Aí ó A skill já foi pro nível 2 Ah, o poder aumenta com zen Legal Meu bom, ele é o máximo Perfeito Vamos seguir aqui essa Caixinha atrás rejada Aí, eu chego mais um pouco Vamos lá É só o quanto Não são habilidades Nossa Dá um tempo Vocês estão vendo ali A gente tem duas habilidades Basicamente abertas Até o momento Fora a inicial Tem cadeado nas outras Um veio pra nível 8 agora também Tá bom Ah, aí aumenta os níveis 3 Aumenta o poder Pegando esses tipos de plasma Isso Poder já aumentando Legal Vou almoçando Agora já tem aqui Agora já tem aqui Eu tinha 3 cadeado Agora tem 2 A habilidade já tá liberada Os carinhas tão ficando mais fortes Dá pra brincar melhor Mais diversão Errei mesmo Calma aí, moço Boa Nível 4 70 de poder a mais Beleza Vamos ver o que a gente tem por aqui Ai, tá ficando aí Tem coisa aí pra mexer Vamos, Tony Bora Beleza Vamos lá A musiquinha tá muito legal A musiquinha tá muito legal Víx Estou morto Isto Corač Estou rodando Onde estáiers Espera, espera... Eu tenho que sair Tá, foi. Você vai me enviar. Eu tô falando. É um especial. Vamos agarrar o bom dia. Onde saiu da vida. Vamos lá. É, a dor. Boa. Poder. Ops, eu sei não consegui. A gente não conseguiu. Não conseguiu. Eu estava me perguntando quando você mostrou seu cara de metal, Stark. Você está apenas em tempo para testar as mudanças que eu fiz para os seus desenhos. Algo me diz que eles não estão acima das minhas estandardas, M.O.D.O.K. Só como você. Vamos lá então, mostra aí o que você fez melhor com seus updates. Deixa comigo, mãe. Eu já sou muito legal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ainda bem assim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, está aqui. Só, só... Ah, eu achei que se mudasse, ela está passando a outra. Que linda! Que linda! Que linda! Que linda! Aí, ó. Esperei o HP. Vamos lá! Tem que sair com comida agora. E vocês só tem mais duas! Ó. Resperei de novo. Aí, ó. Tô aprendendo! Eu tô quase carregando esse chave. Vamos lá! Ai! Ups! Estava bem, Lêncio, Lêncio... Estava bem! Estava bem, Lêncio, Lêncio... Estava bem, Lêncio! Ah, não estou dando nenhuma especial. Estava bem! Ah! Estava bem, Lêncio! Falei que o Lêncio não era barato pra mim. Está terminando, MODOK! Eu perguntei todos os meus dados dos sistemas de AIM. Espera... Essa lida de energia... Ful! Você não tem ideia o que o futuro realmente faz, do você? Mas você vai aprender logo logo. Para um cara com um grande brain, ele sure does spout a loto de manzas. Eu gostaria que você fosse certo. Estes scans não podem ser certo. Você é eu? Você lembra sua teoria sobre a realidade alternativa? Bem, eu sou a prova. Infelizmente, essas dimensões estão em perigo. Nós precisamos de sua ajuda. Mais de um Tony Stark. Eu acho que eu posso lidar com isso. Vamos ver que o universo possa. Olha aí. Boa. Nossa, a armadura está bem estilizada ali, hein? Gostei. Como você provavelmente descobriu agora, múltiplos universos estão convergindo. Tá. Nós já sobrevivemos uma grande crise, mas as minhas calculações mostram que isso poderia acontecer de novo em qualquer momento. Se você é como eu, você está lutando pelo futuro. Bem, este pode ser o nosso único peito. Nós chamamos de Omegaflight. Bem-vindo. Vamos. 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 Vamos.